Caetano, quem mais? Quem mais? Tem 13 pessoas e só vi o Caetano, o Pedro, a Beatriz tá ali! Oba! Quem que tá apresentando aqui? Oi! Sejam bem-vindos! Muito bom! Quem que fez essa apresentação, linda? Eu! Oi, Júlia! Oi, Beatriz! A Beatriz deitadona! A Beatriz deitadona! Quem mais? Quem mais? Quero ver! Quero ver! Que eu tô com muita saudade! Eu preciso matar saudades? Pelo menos ver a carinha de vocês? É que aqui é o Gui! Oi, Caio! Levanta, levanta! Quero te ver sentadinho! Agora sim! Cortou o cabelo! Quase não reconheci! Tá lindo! Que dói! Agora sim eu te vejo! Toda linda! Não sou o Caio! Quem mais vai abrir a câmera? Ninguém mais? Bom, vamos esperar para ver quem mais entra! Enquanto as outras pessoas vão chegando, eu me atrasei um pouquinho, né? Uns minutinhos, porque a aula do quinto ano demorou para terminar! Ah, então eu fiz isso que eu não consegui! Isso! Aí eu me fui até quatro e meia com o quinto ano, daí eles iam pular direto para a outra aula também! Mas a gente já vai ficar cada vez melhor nos horários, tá bom? Porque a nossa do quarto começa catorce e trinta, em ponto! Então vai até as... Vocês sabem exato a hora, não? Eu sou catorze e trinta e sete! Tá, e vai até as quinze e quinze, eu acho! Então, quarto ano, agora eu vou pedir para vocês colocarem no chat o nome completo de vocês, para eu poder fazer a chamada, pode ser? Se anima? Vamos tentar fazer o mais rápido possível, assim a gente tem tempo de conversar sobre o que vocês fizeram até agora, sobre a tarefa que vão receber hoje, sexta-feira, Caio, tá presente, Arthur, tá presente, Moisés, Miguel Quem mais? Podem continuar, Gabriela Oi, Gabi! Oi! Quero ver a carinha de vocês! Oi, prof! Oi, prof! Oi, prof! Oi, nois! Oi, prof! Oi! Oi, Letícia! Oi! Letícia, quem mais? Isabel, oi, Isabel! Oi, prof! Oi, tu tava me ligando! Oi, professores! Gabriel! Oi, prof! Oi! Quem mais? Júlia, já falei, Júlia Garcia, Gabriel, já falei, quem mais que tá aí? A Beatriz, eu vou anotar aqui que já tá, o Bernardo tá ali, o Caetano também tá, cadê a Clara? O Bernardo, a Clara, a Daniela, a Emanuele, quem é a Ana Paula? Não sei, fala oi, mas não sei o que é, claro, tem que falar um pouco, meu amor, o Felipe tá aqui? Sim, sou eu, oi, a Paula. Ô, prof! Pedro, já tem presença. Ô, prof! Oi, Bê! Oi, Bê! Bernardo, tá de parabéns! Olha aqui, prof! Eu tô na tua sala! Ô, prof! Oi, tu não tá conseguindo entrar na online! Oi, Joaquim! Quem que não tá conseguindo? Oi, oitou! Oi, oitou, ele mandou a mensagem! Ô, professora! Eu não tava conseguindo. Gabi, o pior foi o que eu iaô? Ô, professora! Ana, tu tá aí? Ana Clara? Professora, eu não tava conseguindo. Agora eu ei conseguiu. Eu não tava conseguindo, aí eu falei com a Beatriz, e ela também não tá conseguindo entrar. Ah, eu vou sair e voltar a entrar, mas vocês não saiam, porque da outra vez eu fiz fiz isso com o sexto ano e funcionou. Vocês fiquem aí, eu vou sair e entro rapidinho, tá bom? Sim, professor. Ok. É melhor a gente não fazer besteira, porque a Tati ainda tá aqui. E ela tá escutando, acredita, Tati? Eu sei. E isso significa que você já fez? Ela tá aqui, ó. Ela tá mostrando ali, ó. Ela chegou. Prof, se multaram. Ninguém multou a professora. Prof, você tá sem som. Aperta no mute. Aperta no microfone. Alguém liga o microfone da prof. Dá pra ligar? Liga aí, Deus. Não dá. Não tem como dar. Só a professora. Dá pra ligar o microfone? Ô, prof, liga teu microfone. É, tá desligado. Tá desligado? A gente não consegue ouvir. Tem um negocinho aqui na tela, aqui embaixo, que você clica porque você tá no mudo. Professor, vou dar pra aula. Alguém lutou a professora. Alguém lutou a professora. Tinha tido alguém. Sim. Não, eu tô escutando. Eu sei o que é. Ninguém mutou a professora porque não aparece que mutaram. Ô, prof. Ela saiu da sua vaga. Ó, você tá em computador. Você tá em computador ou celular? Não dá pra ouvir. Agora me ouvem? Sim. Ó. Sim. 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 Aleluia. Bom, a ver. Então, eu vou falar assim. Vou falar das pessoas que eu ainda não dê presença. Se estão ali, vocês colocam o nome aqui. Daniela Emanuele. Tá aqui. Quem? Emanuele. A Dani. Daniela, então tá. A Antô? Eu tô aqui. A Antô? Ótimo. Joaquim Farias? Aqui. Ótimo. Marina? Eu tô aqui, prof. Emanuele. A Marina não tá vindo nenhum mais. Emanuele chegou. Ótimo. E Pietra? Aqui, prof. Ótimo. Ótimo. Professora, eu também tô, tá? É que eu acabei de chegar. Quem é você? Clara. Clarinha, já te dei presença, meu bem. Até porque te vi na câmera. Rafael? Eu também tô aqui, prof. Rafael? Não tá. Porque acho que estão com poucos aparelhos em casa. E Thales? Não sabe o que o Thales não tá. Eu também tô aqui. Eu também tô aqui, prof. Está todo mundo, menos o Rafael e o Thales. E a Marina? E a Marina? O Rafa não pode vir. E a Marina? A Marina também. A Marina tá aqui, né? Não? Não. Ah, então tá. Não tá aqui. Não vai em nenhuma das aulas. Então tá. Quarto ano. Primeiro encontro depois de dois meses sem ver vocês. Eu tava morrendo de saudades. Como é que foi até agora? Ainda bem. Oh, ainda bem, né? Senão eu ia ficar preocupada. Agora eu quero que vocês me contem. Como é que foi até agora receber as tarefas de artes? Tá sendo fácil? Vocês estão conseguindo acompanhar? Tá divertido? Não tá? Me contem o que vocês queiram, só que um por vez. Tá? Tá legal. Tá legal? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá melhor? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá legal pra ter. Legal. Não tem nada que tenha ficado difícil, que vocês não tenham entendido. Não. Não. Tranquilo. E não tá sendo muito, né? Tá sendo... Dá pra levar tranquilo, né? Sim. Muito bem, então. Para de ativar o microfone. Quarto ano, vocês viram que a gente continuou trabalhando à distância com o assunto que a prof falou que íamos trabalhar durante esse ano. O que é o que é que nós estamos estudando como representar, como desenhar, o que os artistas podem fazer com isso? Qual é o nosso assunto mais importante desse ano? Os elementos naturais. Muito bem. Muito bem. Os elementos da natureza. Então, água, fogo, terra e ar. E vocês viram que os artistas não se limitam somente a desenhá-los ou pintá-los, né? A gente pode usar eles para desenhar ou pintar. Ou a gente pode estar numa obra que a gente possa sentir alguma coisa. Não é somente ver como é que é e como eu consigo desenhar. Por exemplo, não lembro de arte. A gente vai estar sempre usando os negros. Usando o quê? Oi? Isabel. Isabel? Não consegui escutar o final da pergunta. Alguém estava perguntando algo? Foi a gente. A Isabel. A Isabel. A Isabel. Isabel, pode terminar a pergunta. Tá, olha só. A gente vai estar sempre usando os objetos naturais, porque a folha é feita, onde a gente desenha é feita de árvore. Muito bom esse raciocínio. É verdade. Eu não tinha pensado por esse lado. Na verdade, tudo que o ser humano cria, no final das contas, vem de onde? Da natureza. Da natureza. Da natureza. Ah, o ser humano pega os elementos da natureza e ele manipula. Pode entrar no laboratório com esse elemento, transformá-lo e fazer outra coisa. até ter tecnologia tão avançada como o computador, pelo qual nós estamos falando agora. Mas, no fim das contas, se a gente parar para pensar, não tem nada, 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 que não venha como sua matéria-prima, sua primeira coisa, da natureza, né? Pode falar. Como é que vai ser essa aula? Como é que vai ser essa aula? Não consigo escutar. Clarinha, fala um pouquinho mais alto, que eu não consigo ouvir-me, desculpa. Como é que vai ser essa aula? Tipo, a gente, você vai falar o tema e a gente vai fazer aqui? Boa pergunta, Clarinha, porque esse é o nosso primeiro encontro. Então, hoje eu quero que vocês mais me contem sobre como vocês viveram até agora as nossas aulas e a gente vai conversar um pouco sobre o que a gente viu até agora. Mas, assim, toda sexta-feira... Oi, então. Toda sexta-feira, a partir dessa semana, se vocês não receberam até agora, vocês vão receber hoje a tarefa da semana próxima. Então, esse é um bom momento em que eu posso explicar a tarefa que vai vir para vocês, o próximo assunto, a próxima tarefa, antes de vocês começarem a fazer. A gente pode conversar mais sobre o artista ou sobre o que a gente está trabalhando e a gente pode vir a pensar também em alguma atividade para a gente fazer junto. Mas aí a gente vai fazer um combinado. Por exemplo, a próxima sexta-feira todo mundo vai chegar na aula com lápis e folha de papel que a gente vai desenhar junto. Tá? Mas não vai ser sempre assim. O mais importante é poder falar sobre a tarefa que vocês vão receber. Aí vocês podem me mostrar os trabalhos. Mas sempre tem que mandar igual pelo e-mail. Tá? Aí eu posso fazer dúvidas, posso apresentar alguma coisa para vocês por aqui. E, eventualmente, eu posso fazer para deixar alguma aula para a gente fazer alguma coisa juntos ao mesmo tempo. Quem queria falar? Eu. Quem é? Eu? Eu acho que é o Pedro. Muito bom, Pedro. Pode falar, Pedro. Você está usando sem fone, então fica dando eco quando alguém fala muito alto. Então, só que eu experimentei hoje com o sexto ano com o meu fone e ficava pior. Ah, tá. Tá? Só por isso não vou colocar, porque eu já experimentei e a qualidade do som veio a piorar, não melhorar. O importante é que quando eu falo, vocês desliguem o microfone. E quando um colega fala, a mesma coisa, que vocês só liguem o microfone na hora de falar. Agora, está muito ruim? Não. Está melhor. O eco vem quando várias pessoas têm microfone ligado. Tá? Como que assim, o fone de ouvido? Mas o meu fone, no caso, não melhorou, ao contrário, ficou pior. Certo? Próxima aula, vou testar com outro com outro fone de ouvido a ver se funciona melhor, mas com o fone que eu tenho em casa, ficou mais barulho. Tá? Muito bem, quarto ano. Então, as últimas tarefas, a gente trabalhou com o Lende Arte, que foi aquele momento em que os artistas iam à natureza, a transformar a natureza, ou a pegar diretamente alimentos da natureza para fazer. E são, eram obras que elas não duravam muito tempo, né? Então, os artistas fazem um trabalho e não pensam nele para deixar ali no museu, né? Está ali para todo mundo poder ver, para todo mundo poder desfrutar. e ele pode acabar também rápido, como o de vocês, certo? Depois, nós fomos trabalhar com o elemento ar. Então, eu mandei vocês fazer uma pintura soprada com o elemento ar e a água, na verdade, né? Porque tinha que ser uma tinta bem aguada, meio aquarelada, para dar certo. Porque se vocês fizerem com uma tinta muito grossa, na hora de vocês soprar com um canudinho, não ia escorrer tão fácil como uma tinta bem aguada, né? Profe. Pode falar. Eu não consegui fazer essa coisa de tinta, porque eu não sabia que era para fazer isso. Ô, prof. Então, é bom eu saber que daí eu explico direitinho aqui. Ô, prof. Era para fazer um desenho mais ou menos de um tornado. Uhum. Eu tenho que representar o ar. Ótimo. Esse era outro. Um era um desenho e outro era com a tinta soprada. Profe. Sim, pode falar. Era para fazer com tinta? Eu fiz assim. Aquele soprado, sim. Eu falei que era para fazer com uma tinta ou uma água colorida. Às vezes, vocês podem pegar um copinho de água e colocar qualquer coisa que tincha água. Se vocês não tiverem tinta, vocês podem colocar colorau, açafrão, café, qualquer coisa. Chá, erva mate. Aí, vocês tinchem a água e usam essa água como tinta. Aí, vocês pegam o canudinho e sopram. Então, essa tinta vai se espalhar com o formato que só soprando, se consegue. só fazer com o que? Com o lápis de cor. O que é mandado para você com essa tinta colorida? É bom fazer com a tinta colorida, porque com o lápis de cor não vai dar para fazer essa atividade. Qualquer coisa pode ser tinta. E se não? É só botar num copo de água? Qualquer coisa... de água. Oi? Manda para pintar esse negócio de água. Você enche um copinho de água e dentro do copinho de água você pode te encher essa água com colorau da comida. Sim. Ou assim. Aí, uma vez que essa água fica colorida, você bota um pouquinho, pega um pincel, molha nessa água colorida, coloca no papel e depois pega o canudinho e sopra. aí, essa água vai se espalhar em forma de gotas e vai deixar sua marca colorida. É uma tinta. É uma tinta aquarelada. E isso é muito legal quando a gente não tem tinta em casa, saber que a gente pode improvisar com qualquer coisa que tincha água. O próximo, o próximo, que se agradeça, tá? Ótimo. Beleza. Vocês vão ver como é divertido também inventar tintas. eu já pintei com terra, com xis de cera, com qualquer coisa que decora água. O xis de cera não vai se dissolver na água, mas uma tinta, esmalte de unhas da mãe, se ela emprestar só um pouquinho, tá? Algum esmalte de unha velho, que já a mãe não consegue usar, vocês colocam na água, misturam. e se não café, terra, chá, erva mate, beterraba, dá um roça lindo, observem as frutas e as coisas e os temperos que tem em casa, peçam permissão para os pais e façam suas experiências para ver o que dá certo e o que não dá certo. Vocês podem até inventar várias cores bem legais. Deu para entender isso aí? Rosa, não que é bonito. Rosa, tu não gosta? Nem que é bacatuça. Só há um tom de roça que eu não gosto, o resto eu gosto, mas tem um que me irrita. Mas gosto é gosto, né? Sobre gostos, ninguém pode opinar, cada um gosta de coisas diferentes. E ainda bem, já pensaram se todos gostassem das mesmas coisas, das mesmas cores, dos mesmos cheiros, das mesmas músicas, ia ser muito chato esse mundo. Todo mundo ia fazer igual, iam estar todos de camiseta roça. Bom, essa conversa no chat pode ir lá, concentrem aqui com a prof falando sobre o assunto. tá? Então, depois daquela da tinta do nada, tá dando ex. Oi? O próximo! Oi? Eu sei uma coisa que a gente, que todo mundo que estuda na escola usa igual, todos os dias de escola. Uniforme. É, mas aí já não é uma questão de escolha, né? É uma obrigação. Agora vocês estão liberados. Estou, Ju. Né? Só não podem assistir de pichama, né? Claro, né? Pichama não, né, gente? Vamos se ver. É, verdade. Ficar na aula, bem bonitos. Bom, depois do, da técnica da pintura soprada, veio a história do filho do vento. Lembram? Gostaram dessa história? que é o... Sim. Quando eu era criança, ele jogava a bola com o vicinho dele, que eu esqueci o nome, e o menino queria saber o nome dele, e a mãe dele não queria contar, porque na hora que falasse, uma tormenta... O vento... O vento... Muito bem. E aí vocês tiveram que fazer o desenho da história. Esse aí estava fácil, né? Não, não partiu. Eu acho que tu já conseguiu. Quem não fez ainda, faz o desenho da história, assista ao vídeo, que é bem curtinho, bem lindo. Tem uma senhora contando a história de uma maneira muito legal, para falar sobre o vento. Certo? E a tarefa que vão receber hoje, eu quero explicar antes de nossa aula acabar. Para vocês já saberem o que vocês vão receber. Tá? Todo mundo para aí no chat, presta atenção na prof, que agora a prof vai explicar a última tarefa. Todo mundo me ouvindo? Sim. Muito bem. Preciso tomar água que tem outra. Está muito... Continuando com o vento e o ar. Essa semana, eu mandei um link para vocês com um vídeo que tem o passo a passo para fazer um catavento. Sabem o que é um catavento, né? Aquele... Eu sei, só que eu não sei o que é direito. Muito bem. Vocês vão fazer esse catavento com qualquer papel que tenham em casa. Pode ser uma folha branca. Eu vou fazer papel branco. Se é uma folha branca, vocês vão pintá-la. Vão fazer um desenho. Vão fazer uma estampa. Vão fazer o que vocês... De quê? Do que vocês... De quê? Do que... Ó, prestem atenção primeiro e depois, se tem dúvidas, pergunta no final. senão, vai ser difícil de entender. Esse catavento, vocês precisam somente de um quadrado exato de papel. No começo do vídeo, vai explicar como fazer um quadrado. Vocês vão pegar uma folha retangular e dessa folha retangular, vocês vão... Ó, botar esquina com esquina. Vão cortar, se tem isso que tem o da prof. É, aquele que eu acho que eu gosto. E depois, vocês cortam. É como com origami, que vocês já fizeram um origami comigo, né? Então, vocês recortam o que sobra aqui e quando abrirem, vai ficar um quadrado perfeito. Tá? Então, se é uma folha branca, eu vou pintá-la, decorá-la, desenhá-la pra que fique meu catavento bem bonito. Se vocês tiverem outra folha, que já é colorida, que já é pintada, vocês podem usar também. Ou até uma embalagem, qualquer papel de embalagem que vocês queiram reciclar. Vocês podem usar. Ou para a gente. É, e se... Não tem, tipo, pode também ser com aquele papel grande, assim? Branco? Pode. assim, branco. Só que tem que ser sempre um quadrado, tá? Tá. Vocês podem fazer do tamanho que vocês quiserem. Vocês podem fazer... prof, alguém te multou. Quem foi? Prof! Miguel! Foi o Miguel! Foi o Miguel! Foi o Miguel! Foi a professora. Daí foi lá e é a professora. Miguel! Miguel! Não façam isso, tá? Bom, depois que vocês têm o papel decorado, vocês vão assistir o vídeo, vocês vão ver o passo a passo, vocês vão ver que tem que fazer quatro cortes com a tesoura e depois dobrar e juntar no centro, colar com cola. Só que além disso, vocês vão precisar ou de um alfinete, ou de um palito de dentes, ou de qualquer palito que é para colocar no meio, para ele poder tirar. e esse alfinete, ou esse palito, ou esse palito de dente, vocês vão grudar num palito maior para vocês poderem segurar e soprar. E o catavento se mexer. se o papel não explica de novo. Então, vai estar explicado no vídeo, mas eu vou explicar de novo. Aí, vocês vão pegar a folha de papel quadrado, vão ver o vídeo que vai mostrar exatamente aonde vocês têm que fazer quatro cortes com a tesoura, vocês vão dobrar as pontas, como mostra no vídeo, que vocês vão ver, e vão colar no meio. e vocês precisam de alguma coisa para passar pelo meio do catavento. Vai fazer como se fosse um eixo, e daí o catavento vai tirar em volta. Se for um alfinete, tomem cuidado, peçam a chuda para não se machucar. E depois, vocês podem pegar um, como é que é? Um canudinho, um outro palito de um galhinho de uma árvore, ou um palito de esses de espetinho, para poder segurar o catavento, que já vai estar pronto com o alfinete, com o palito, ao palito para você segurar. Tá? Mas, vocês fiquem tranquilos que vai estar tudo bem explicado ali no vídeo que eu mandei, chamandei, que vai chegar hoje para vocês. Tá bom? Qualquer dúvida que vocês tenham, pode me ligar para o WhatsApp, ou me mandar recadinho por ali, que eu respondo rápido. Os trabalhos, sempre pelo e-mail. Não esqueçam de botar o número de tarefa. Tá? E... que mais, que mais, que mais? Acho que é isso. Só uma pergunta. Só uma pergunta. De perguntar. Parem ali no chat. Vocês se distraem muito conversando ali. pode falar. Eu queria mostrar a minha colagem que eu fiz. Mostra para mim, por favor. Tudo que vocês quiserem me mostrar por aqui é ótimo. É que está muito sol. Espera aí. Não sei se é para ver. Mostra para mim e para os colegas. Pronto. Eu posso mostrar o meu desenho do vento? Pode. Claro que sim. Vamos aproveitar que nós temos mais dez minutos. e aí vocês me mostram. Eu também queria mostrar um desenho que eu fiz. A ver. Eu queria mostrar o vento. Mostrem, mas tem que, assim, abrir o microfone um por vez para eu poder ver o que vocês estão mostrando. Posso fazer o que? Tem que falar. Pode? Pode? Esse é o meu, ó. A ver, ver. Obrigada. que linda essa palmeira ao vento e o vento soprando. Adorei. E essa águia, Bernardo, que você fez no outro trabalho? Que profissional. Fiquei impressionada, hein? Estou muito feliz com teus trabalhos, B. Posso mostrar o desenho que eu fiz? Quem mais? Sim, Caetano? É tu que está falando? Felipe, pode mostrar. Mostra. Abre a câmera para eu poder ver. Uau! Stranger Things. É uma flor carnívora com... Eu amo esse filme! Eu amo essa série! Eu não consegui ver que eu fiquei assustada. Eu amo essa série! Você não tem medo? Mas deixa eu ver. Ninguém mostrou. Eu quero ver. Muito bom, Felipe. Eu adoro. Eu gosto muito. Mas eu não sou o doador. É a série mais legal. Ovo, Felipe. O mundo. Meu Deus. Felipe, mostra a gente. Eu ainda estou mostrando. Quem mais queria me mostrar? Caetano, você queria me mostrar? La Casa de Papel também eu gosto. Muito bom, Felipe. Está realmente assustador. Caetano, tu vai me mostrar o teu? Prove, você conseguiu ver o meu? Não, Caetano. Joaquim, não consegui. Caetano, tu tem que falar para sair grande. Primeiro o Joaquim, depois o Caetano, tá bom? Joaquim, eu vejo você, mas não vejo o teu trabalho. Professora? Abre o microfone, Joaquim. Abre o microfone, que eu não consigo. Prove, não, moleque. Você está no computador? Está travado. Está travado. Está travado. Todo mundo desliga o microfone, menos o Joaquim. Todo mundo desliga o microfone, menos o Joaquim. E aí o Joaquim vai falar e vai me mostrar o desenho. Eu fiz um desenho da turma da Mônica. Quero ver. Não consegui ver até agora. Está vendo? É, mas abre mais essa camerinha que eu não consigo ver ele inteiro. É de um lado uma colagem e do outro desenho. Nossa, muito legal, Joaquim. Eu gosto de fazer essas coisas assim. Eu gostei muito dessa colagem. Está bem moderna. Arte moderna. Agora é o Caetano. Caetano, agora abre o microfone. E mostra para mim no microfone, na camerinha, que vai ficar grande. Toma coisa, professora. Professora, você está no computador? O Caetano está com duas telas. Você está no computador? Não entendi. Você está no computador? Estou. Estou. Estou no notebook. Tem três pontinhos aqui. Se você bota o negócio em cima, está escrito mais opções. Aí clica em alterar layout. E aí clica em blocos. Aí você vai conseguir ver todo mundo. E aí você não precisa... A pessoa não precisa efetuar o microfone. Ai, mas que esperto. Esperta. Aí eu botei, peraí. Ainda não mudou. Ainda não mudou. Ah, agora mudou. Peraí. É que meu computador é meio devagar. A gente tem que ter paciência. A Dani desativou o som. A Dani desativou o som. Profe. Profe. Ai, meu Deus. O que você quer? Profe, a Daniela desativou o som. Gente, parem de desativar o som. Sem querer. O som. Para de mandar o XD. Ela falou no chat. Ô, prof. Alguém desativou o som. Para de desativar o som. Estão desativando todo mundo. O da Letícia. Estão desativando o telomão de perna. Profe. Liga aí. É só ligar. Alguém muda meu microfone. Isso não está legal. Não, foi eu. Foi a Daniela. Ó, eu vou descobrir quem foi. Foi a Daniela. Como assim? Espero que tenha sido sem querer, né? A Daniela saiu. Mas não foi de propósito, eu suponho. Bom, amores. Mais alguma dúvida? A nossa aula já está terminando. Ô, prof. Eu só queria falar. Sexta-feira a gente se encontra de novo. Pode perguntar agora. É que minha avó, ela teve uma ideia. Que eu gosto de fazer colagem, né? Aí ela vai comprar uma cartolina bem grande. Eu vou fazer um monte de colagem. Entre essa cartolina. Eu acho ótimo. E tu vai me mostrar na próxima aula. Para mim, para a arte é o passatempo. Ai, que coisa boa. É para isso que é a arte. Para ser feliz. Para a gente desfrutar. Para a gente ter para ser na hora de fazer. De quem aqueles gatinhos ali? É o que eu estava por perguntar. Ô, prof. Ô, prof. Oi. Ô, prof. Tira um dos Caetano Caetano. É dois de mim. Não, mas daí... Não precisa. Não. Não sei nem como. Porque isso aqui está duplicando sozinho. É só para eliminar. Não vou mexer. É que no meu está dando recorde. Não, mas... Tá, mas nem sei como é que te eliminam. Vou... Sei lá. Vou botar no signo negativo. A ver se acontece alguma coisa. Pronto. Removi. Vamos ver se funciona. Quarto ano. Nós vemos na próxima sexta-feira. Mais você, prof. Ah? Tchau, prof. Beijo. Tchau, prof. Tchau, prof. Tchau, prof. Tchau. Beijo. Muito demais. Tão bem. vou deixar de gravar e vou desligar aqui tchau Clarinha tchau tchau amores